salve rapaziada seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal motoca raiz bh já deixa o seu like se inscreve aí bom galera vocês estão vendo dois celulares aqui é o seguinte eu tava usando esse suporte aí eu comprei o outro aí os dois tem velcro e deixei aqui que eu uso um para gravar stories e outro para trabalhar bom dia tudo bem bom dia boa tarde eu é eu já chegou é só entregar ela que vai receber beleza deixa ele abrir nada aí ó flashzinho maladeza já tá na mão vamos lá entregar é um flashzinho até perto galera peguei só para começar comecei a rodar agora três e meia da tarde a meta é fazer sem zão será que a gente consegue até sete horas da noite aí ó agora todo mundo é uber moto aí galera vamos lá entregar vamos ver se vai tocar mais acompanha aí boa tarde qual que é seu nome certinho muito obrigado boa tarde viu obrigado você é louco acho que foi o flash mais rápido que já fiz na minha vida nunca que eu cheguei os dois clientes estavam esperando igual foi hoje nunca vi você tá louco bom demais e aí será que vai tocar mais a hoje é um dia de loucura hoje é sexta-feira rapaziada dia doze 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 do cinco dois mil e vinte e três vou ligar noventa e nove que está pedindo reconhecimento facial é o seguinte a custei reconhecer a 99 lá o reconhecimento facial mas já tocou a primeira corrida deles hoje vai ser uber e noventa e nove ligado no final a gente vai ver o que vai dar se deu bom se deu ruim acompanha aí quem que é cinti boa tarde tudo bem moça você mas você pediu na na modalidade passageiro é na verdade não pode levar não ver que faz o que você tá levando ele posso ver é roupa não 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 tá tranquilo eu vou levar mas aí na hora que você for pedir você pede não certo tá pago você vai pagar tá pago não beleza deixa eu te falar é porque pra gente é perigoso entendeu não tá tranquilo tá tranquilo deixa eu levar lá mas é a próxima vez você você sabe disso aqui então tá bom e lá é a casa apartamento manda para mim no chat só o apartamento casa chega lá pessoa não aparece aí pelo menos para tocar lá para avisar que chegou tá bom obrigado é bom é bom galera acabei de pegar ali tô sem bag tô sem bauleto e marcha fim da nada não vamos lá entregar mais uma bom galera para falar para vocês aí eu sei que vocês vão perguntar eu não vou vender a 160 tá vou ficar com as duas votos a lander e a 160 porque você não tá rodando de lander hoje é o meu foco vai ser rodar de lander final de semana entendeu final de semana nas entregas nas entregas só passageiro vai ser só para deslocar por exemplo fui com a região ruim e eu tiver com bauleto o dia que tiver com bauleto aí eu vou eu vou pegar passageiro entendeu porque a ideia de 160 é colocar para trabalhar mesmo para moer entendeu arregaçar tô nem aí se vai subir com a M isso aí eu tô nem ligando eu quero eu quero ganhar dinheiro quero ganhar dinheiro demorou rapaziada só precisa ficar ciente aí vai ter vídeo de lander e vai ter vídeo de 160 mas um dia de cada vez foi a Cíntia que mandou entregar né isso a Cíntia que mandou entregar foi a Natália é outra pessoa que eu vou pegar aqui aí galera agora a 99 atualizou isso aqui já tem um tempinho já na verdade né eu que não tava rodando antes de você finalizar tá tocando outra pra mim isso foi uma das melhores atualizações da 99 mano porque ou dá muita diferença se tá com a demanda boa antes de você finalizar tocar outra corrida é bom demais mano muito bom porque antes você tinha que esperar a pessoa chegar às vezes a pessoa demora passar o dinheiro ali e tal o troco o pix minha internet tá falhando aí nó aí agora já ajuda demais inclusive vou deixar um print na tela dessa corrida aí eu tô indo lá pro centro de BH agora tô no bairro Buritizo vou lá pro centro acho que foi 12 reais 7km 8km mais 2 que é o deslocamento aqui pra ir buscar o passageiro né mano até 2km 2km e meio ali é todo errado passou disso aí não vale muito a pena não a não ser que a corrida seja muito boa mas é isso vamos lá buscar tamo chegando hein tamo chegando hein vamos lá pro centrão agora hein quem quer buscar? homem ou mulher? aí é mulher não vou fazer senão que o aplicativo entende errado 9km tudo bem moça? tudo bem demorei um pouquinho porque eu tava longe não é culpa minha não você vai precisar de troco? não tá online tava perguntando se precisar de troco mas tá pago online aqui pode? e você tá gostando a 99, UberMoto? você tá gostando bastante? como é que é? é eu de vez em quando pego UberMoto na verdade sempre o 99Moto é? no Uber eu só pego geralmente carro mas eu fico vendo qual preço tá melhor aham mas por que você não gosta de pegar Uber de moto? ou é porque tá tá mais caro? sei lá eu sempre acho na verdade eu sempre acho com mais facilidade do 99 do que Uber pra confirmar é galera vocês queriam ter visto o final da outra corrida né a câmera descarregou no meio do caminho a moça falou que tá gostando mais de pegar 99 do que Uber opa passei eu acho né tudo bom amigo Diego? tá errada não atualizei ainda não esqueci de atualizar pode ir aqui mesmo valeu boa tarde certinho alô bom descanso bora né é galera deu bom não deu ruim nessa vez eu vim pra um lugar muito tipo assim mano aqui é ruim pra tocar tá ligado? até tô com umas duas aqui mas ruimzinhas demais e aí olha só 6.9 é 7 reais 2.9 pra ir buscar mais 5.5 pra levar vai dar tipo quase 10km não continuar aceitando agora nem eu sei onde eu tava mais mano não lembro se é por baixo ou por cima esse dinâmico tá meio ruim bom galera vou pausar aqui daqui a pouco eu volto na hora que eu pegar uma boa aonde nós chegou valeu a pena esperar onde eu vim parar é só ligar 99 e direcionar é ué é só direcionar rapaziada quem não sabe eu tô no bairro Taquariu se eu não me engano nossa senhora tô longe tá estação cidadania Taquariu eu tô achando estranho que o sinal da internet que não caiu ainda não mano essa região daqui você é louco você vem pra cá meu filho se você não pegar essa dica aqui que eu vou passar agora você não sai daqui se você usa o Waze você vai pegar o endereço do seu aplicativo exemplo endereço da sua casa e salva lá quando você quiser ir embora e tiver sem sinal de internet você vai clicar lá nesse endereço que o GPS vai traçar ele mesmo sem internet como assim mesmo sem internet é mano esse salão vai te dar previsão de chegada mas ele vai traçar a rota entendeu já vale o like então deixa o like aí tamo junto essa corrida essa corrida que tocou galera a corrida da Uber foi nem na 99 não a 99 tava tocando só os fumo 5km pra buscar mais 4 pra levar pagando 7 real aí não rola né mano já são 5 e 17 até agora eu fiz 42 na 99 mais 5 e pouquinho na 5 não 4 e 88 na Uber essa de 4 e 88 foi um flash mano é foi a primeira corrida que tocou a Rapidex Boa tarde tudo bom é quem pediu é tá pago já né tranquilo mas o endereço tava tá dando lá embaixo 92 número 92 aqui né né tá dando Thursday ó ó ó ó ó É galera, tem gente ruim de garupa demais, felizmente enquanto você não aprende vai tomando avaliação ruim, porque se a gente fala que tá ruim, que não sabe andar, toma avaliação ruim, então toma, 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 galera finalizamos nossa última corrida do dia, 9h64, fomos pra 44 reais na Uber e 42 reais na 99, que horas são? 6h35 da tarde, rodamos 58km, é uma corrida boa? É uma corrida até boa, mas eu já encerrei o expediente, porque eu tô na rua do serviço da minha mulher, mano, eu vou pegar ela 7h, agora é 6h35, aí não vou rodar mais não, mano, se eu fosse olhar rodar, eu ia pra contagem e tal, mas não, fica quietinho aqui, ó, se você tem a mulher aqui, fica quietinho, que agora é esperada o horário, então galera, se você curtiu esse vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal e tamo junto, só deixar o link na tela, aí, desconectando, aí é só recortar, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho